Pra prazer, cheve, cheve, cheve que é o louco, e o tu sinto só que é o favela Cê é putaria que tu gosta, é o malu chefe da tropa Pega o moleque na voz, birra é louco Pra quem desacreditou, o favela chegou Os cachorro na quarentena, cada aquele gentil, quando passar essa onda, vai tirar vocês do cio Prepara aí cadela, segura a pepega, é o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da tropa, só os loucos da favela Agora que eu saio da coleira, o bagulho vai ficar louco É o dog mal treinado, que te pega e faz gostoso E quando a Lili cantar, eu vou dar ideia a tu, uhu, uhu Os solta os cachorro que te voa É só montada, é só Montagão e tu é só montada Bota gão e tu é só botar nessão Bota, bota, bota gão e tu é só botar nessão Bota gão e tu é só botar nessão Fabela no beat, moleque bravo dos vitos Bota gão e tu é só botar nessão Os cachorro na quarentena, cadê aquele jeitinho Quando passa essa onda, vai tirar vocês do cio Prepara aí cadela, segura a bebeca É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da tropa, só os loucos da favela É o bonde da... Agora que eu saio da coleira, o bagulho vai ficar louco É o dog mal treinado, que te pega e faz gostoso E quando a Lely cantar, eu vou dar ideia Tu, uh, 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 o sol dos cachorro O que digo é só botada, é só botada, é só Botadão e tu, é só botada Vai, beca, gão e tu, é só botada, é só Botadão e tu, é só botada É só botada, 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 é só bot